Juliana, você sabe quais são os 70 passos para o amor? Meia nova com o dedo no cu. Ô, sorriso dela, você não viu! Porra! Juliana, eu sou tão humilde que se eu for na sua casa e não tiver nada pra comer, eu como você. Ô, você tá aqui, meu irmão? Tudo bom? Ô, meu amigo, você fica bem na minha linha de cuspe aqui, bem na linha de cuspe. Já cuspeu todinho, né, mano? E você ganha o quê, desamorado, moça? Ganha o quê, desamorado? Rola! Você não viu o que ela falou? Foi mesmo, mano? E você ganha o quê? Deu certinho, né, mano? Casal pobre é o caralho, né, mano? Casal de falida é uma foda, né, mano? A mulher pergunta, o que é que você quer, amor? E fala, cu! Mano, deu o cu, resolveu! Deu o cu, resolveu, né, nega velha? Deu o cu, resolveu! Não deu o cu, não, irmão? Ô, rapaz! Tu que começou, foi a senhora que começou! Nunca senti nem o cheiro! Não entendi! Nunca senti nem o cheiro! Nunca senti nem o cheiro! É tudo igual! Cheiro de cu é tudo igual! Quem tem barba sabe, quem tem barba sabe! Ô, os barbudas, quem já lambeu o cu que tem barba sabe, você sabe! Ô, o véio, o véio, aquele véio lambe cu, aquele véio ali, ó! O cheiro não fica uma semana, não fica, véio, aqui? O cheiro fica uma semana! Quem nunca viu o véio no ponto de ônibus, ele fica aqui, ó! É sentindo o cheirinho do cu, aquele, ó! Esse véio lambeu o cu essa semana, isso! Muito bom, cara! Não, você vê casal falido de longe, cara, casal! Tipo assim, ó, eu não sei você! Mas eu... Ué! Tudo bem, véio? Vé, tomando submarino, menino, isso não vai prestar! Isso não vai prestar! Submarino, na terceira idade, isso não presta, não! Misericórdia! Não, mas é, eu gosto de casal... Você vê os teus namorados, cara? Casal falido, você vê os casal falidos? Porra, quando não tem dinheiro, é muito ruim você comer alguém sem dinheiro, né, mano? Já comeu alguém sem dinheiro? Ser liso? Foi ela? Foi tudo! Pô, negão, véio, tu dava pra um liso, pelo amor de Deus! Não, comer alguém liso é ruim demais, mano! Porque você tem que arrumar a gente de comer a pessoa! Eu já comi gente em casa em construção! Um pé de goiaba, escorado no pé de goiaba! Escora aí, aí você dá uma rochada, balança o pé de goiaba! A véia cai da cabeça, a goiaba! Tu sabe, e sai pisando nas goiabas, né, véio? Os bichinhos da goiaba entrando, né, véio? Eu gostei dessa, véio! Você deve dar o cu que dorme, isso aqui! Pessoa dá o cu que cochila, sabe? Eu gosto de gente assim! Não, é uma merda, meu Deus! Quando você sai, uma vez eu vim comer uma senhora Isso é verdade Vocês já transaram no carro, já não? Já, já! Qual carro, ué? Qual carro? Qual carro? Caminhonete! Na época dela era C10 Fiat 147, né? Pô, uma vez eu fui comer uma senhora Num Peugeot, mano 206 Puta que pariu! Aquele negócio apertado pra caralho E atrás tinha os maquinários, ela vendia churros Não, é verdade isso É verdade, irmão! Pô, eu vivi, cara! Só pra aquele bagulho de churros Tava os maquinários dos churros E tinha a plaquinha, vende churros E aí, o banco de cá tava travado Eu tive que comer ela no banco do motorista E ela deitou, se arrumou ali Pô, e você caçando o jeito E aí, nesse Peugeot 206 Não tinha ar-condicionado Você tem que deixar meia janela aberta Que é pra entrar vento Pô, e aí, na primeira pedalada Eu fastei Dei com a bunda na buzina Sabe? Bem! E tinha aqueles guardinhas de moto Sabe? Aqueles guardinhas do apito Rua sem saída Aí o guardinha para na moto Você tá suado Ele olha por dentro E fala O que é que vocês tão fazendo? Falei O senhor quer a verdade Ou quer a mentira? Ele falou Eu quero a verdade Eu falei Estão mentindo Eu sou melhor que falando a verdade O que você tá fazendo nu? Eu falei Eu tô procurando uma porca Que caiu Que isso é atentado ao pudor, tá? Eu não sei se você sabe Eu em cima da mulher aqui E o guardinha E essa mulher aí embaixo? Falei Ela tá me ajudando a achar a porca Ele falou Eu sei que você tá comendo ela Eu falei Eu não tô comendo Eu tô tentando, moço Você não tem vergonha, não? Você não tem dinheiro pra pagar o motel? Eu falei Meu senhor Se eu tivesse dinheiro pra pagar o motel Eu tava fudendo Num Peugeot 206 E aí quando você sai com a mulher Com o dinheiro contrado Alguém aqui já saiu com o dinheiro contado? Pô Já, né? Tão quebrado mesmo, né, mano? Porra Você sai com o dinheiro contado Aí você chega no bairro Você pede a comida Aí você fala Vou pedir uma batata frita E duas rai no quinzeiro Aí você pede a batata frita A mina olha pra você e fala Vamos pedir um baldinho? Você fala Não, eu tô dirigindo Aí você vai no banheiro Quando você volta Tem um baldinho Franga passarinho Dois hambúrgueres Um joelho de porco Quando você olha Você fala Meu Deus, cara! Você olha pra casa da mulher E fala Moça Se eu soubesse Você ia comer tanto Eu teria levado você No mercado Quer uma cesta básica? Ela fala Não, em casa não tem gás Não, é uma merda Já quem é seu coelho contado Sabe que é uma merda Aí você sai da mesa Você fica nervoso Você não tem dinheiro pra pagar Aí você vai no banheiro Pega teu celular E vai se humilhar Pro Unibanco Aquele banquinho roxo Newbank, né? Aí você fica se humilhando Com o celular na mão Pra conseguir um empréstimo De 30 reais Não é uma misera E quando você presta a casa Quando você perde a casa Do amigo emprestado Pra comer alguém Já aconteceu com vocês? Já? Já deu na casa dos outros, moço? Eu gosto dessas velhas Que elas têm experiência Essas velhas Já fizeram tudo Já deu na casa dos outros? Oh, meu Deus! Aonde tiver jeito? Vamos achar um pé de goiaba? Eu gosto é assim, meu irmão Você vai na casa Uma vez eu emprestei Um quinto e neto Pro amigo meu comer anguria Quando eu cheguei em casa Ele tinha comido Metade de arroz E a carne que eu tinha deixado Ele foi jantar Filha da puta Foi jantar É verdade isso Talvez eu peguei Um apartamento Do amigo meu Que faz comédia comigo E aí A mina gastou Eu sempre trazia aqui No armazém Pra eu comer alguém Eu sempre trazia aqui No armazém Porque eu conheço o alemão E a conta eu pendurava Então eu falava pra guria Peça o que quiser E a guria pedia Eu pendurava Aí eu peguei O apartamento do amigo meu Eu fui pra casa dele Pra comer a menina Quando ele chega na casa dele Ela fala Eu tô mestruado Trezentos conta A conta Eu falei Ô moça Ela falou Não relaxa Eu dou o cu Eu falei Ô moça Podia ter pedido Sobremesa Ô moça Ô rapaz Que alegria Cara Eu juro pra vocês Isso foi muito bizarro Que cada um comecei Ela falou Não Mas precisa de um lubrificante E você tá na casa dos outros Você não sabe o que é que tem Eu fui no banheiro E peguei um shampoo Aquele Red in Chosas De menta Já deu O cu com shampoo de menta Já deu Eu achei que você era pra Fretex Você Você me decepcionou agora Shampoo não Condicionador Eu até me engasguei aqui Condicionador Porra não Porque o shampoo Red in Chosas Aquele de menta Mano Tá uma loucura Botei no pau E pau Duas Pedrar Ai Tá ardendo Eu falei Calma moça Só o começo Só arde no começo Ela falou Não Tá ardendo Eu falei Relaxa O condicionador É demorando Já deu O cu Com o Neutrox Ela já Outra já Neutrox Entra ali Elaiy Tá reserva Senhora Não Eu 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 Senhor